Cláudio, o que pode fazer o Cuca pra amanhã nesse time do Galo? Olha, Cirilo, eu acredito que ele vai colocar um time em campo ou igual, uma escalação igual ou muito parecida com aquela que jogou diante do Goiás na última rodada. Fica ali aquela interrogação se ele vai de novo com o Nátio e com o Zaratio, mas eu acho possível que isso aconteça. O Cuca tá tentando aí fazer algo diferente nesse meio campo do Galo, o Jair também não vive um grande momento e vinha sendo titular, mas o Nátio entrou naquele jogo e não foi mal, né? Até quando aguentou na parte física, fez um bom jogo, principalmente na marcação pressão, né? Ele com o Zaratio, então pode fazer isso de novo o Cuca. Agora, da turma do bate-bola aqui, eu continue apurando algumas informações, tá caminhando pro Vargas não ser relacionado mesmo. De novo? É, até porque o Vargas, ele perdeu espaço no Atlético e já tem algumas sondagens aí, o Atlético, se chegar algo, vai liberar, viu? Esse ano ainda, por empréstimo, pra algum clube. O que dificulta no caso do Vargas, são duas coisas, pra ele sair. Salário. Salário é muito alto e a idade, dificilmente alguém contrata, né? Em definitivo. Empréstimo, tudo bem, mas empréstimo, muito possivelmente, o time vai querer com o Galo arcando parte do salário. Então, não é fácil uma saída do Vargas, mas, no momento, é um jogador que o Atlético negocia.